A imobiliária Chave Imóvel quer beneficiar você na compra do seu imóvel. Pra isso eu estou aqui na Florenci pra passar um recadinho especial pra você. Vem comigo! Tá vendo tudo isso aqui? Pois é, pode ser seu. Ao comprar o seu imóvel com a Chave Imóvel, você recebe um voucher exclusivo pra fazer todos os móveis planejados aqui na Florenci. A partir de agora, compre o seu imóvel com a Chave Imóvel e receba oportunidades exclusivas dessa parceria entre a Chave Imóvel e a Florenci. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quer saber mais? Entre em contato através do site chaveimóvel.com.br e também inscreva-se no canal do YouTube da Chave Imóvel. Chave Imóvel, a chave do seu imóvel.